Ele não pode sair mais de uma pessoa ou duas, falar, ah, nós vamos mudar isso porque o nosso plano diretor funciona assim, ele foi feito e tudo que ele não me agrada ou não me convém, ele está errado. É assim que funciona, o plástico está lá no cartão, já tem sentido, ah. Então, se tem alguma coisa lá que eu quero fazer e o plano proíbe, ele está errado. Ou se tem alguma coisa que eu quero fazer e não está contemplado no plano, ele está errado. Tinha que estar lá porque eu quero. Então, isso não é só nosso não, é em quase todas as cidades. E por isso que a conferência é importante. Essa é a sexta conferência que nós participamos e nenhuma outra nós tivemos oportunidade de fazer uma pré-conferência para colocar esse material à disposição. E nessa aqui nós estamos tendo essa oportunidade para que quem queira se informar porque o difícil é você chegar na conferência e agora, o que vai acontecer aqui? Ninguém sabe. A mesma coisa do plano que você vem para uma audiência pública. A audiência pública do plano diretor, com 15 dias de antecedência, o que vai ser discutido tem que estar à disposição da população. O meio que você vai disponibilizar, isso não interessa. Hoje é o digital que funciona. Ou o e-mail, onde a coisa é pequena, pode se imprimir, distribuir para quem queira. Mas então, gente, a audiência pública, 15 dias antes, o que vai ser discutido, a população tem que saber. Se não, você senta aí e não sabe o que está acontecendo. Mas se eu tivesse também uma conversa com o e-mail, eu tivesse passado por isso, eu não ia. Mas é isso que eu falei, ela está à disposição, quem quiser passar o e-mail para Simone, ela já passa todo esse material para vocês. São quantas pessoas? Quantas pessoas? O empresário? É um empresário, um dos vereadores? Olha, nós temos, esse último aqui, nós temos, olha, Jandaia tem 10 delegados, nós temos, Londrina tem 60. Não, não é Jandaia. É só para você ter uma ideia. Então é tudo proporcional. Nós temos três do poder público, do executivo. Prefeito vai decidir. É, um do legislativo. Quatro. Um dos movimentos sociais. Há dois dos movimentos sociais. Há dois dos movimentos sociais. As associações, a maior parte são as associações de moradores. Bairro. Bairro. Seria o presidente de bairro. Não tem a tua mão. Não tem a tua mão. Não tem a tua mão. Um das empresas, um dos trabalhadores, um das ONGs e um das entidades profissionais e pesquisas e cooperativas. Esse conselho é trocado de quanto em quanto tempo? Três em três anos. Três em três anos. As primeiras conferências, elas já aconteciam de dois em dois anos e agora de três em três. Inclusive, a nossa legislação, ela ainda está constando dois anos. Na nomeação, agora o prefeito já vai corrigir e passar para três. Porque o pessoal foi eleito para dois, mas foi prorrogado para mais um. Então, agora vai ser modificado. Isso aí. Nilson. Hoje mesmo, um amigo meu aí, disse que quer participar da Conferência das Cidades, quer saber como é que é. Então, ficou respondido agora. É só participar, é ver e participar, principalmente no dia 18 de junho e participar. Ele disse que para lá do assalto, ele comprou um terreno lá, zona residencial e ao lado foi construído indústria. Ele falou, está certo o congresso? Eu falei, não, está errado. Então, isso nós temos que corrigir. Acabou o negócio de bater nas costas, ô compadre, não pode construir lá. Você é meu compadre, o prefeito, o governador, o cara e tal. Vai acabar. Certo? Sona residencial um, dois, três e quatro. Esse é só residencial, indústria, só indústria, comércio e serviço, outras zonas. Certo? É por isso que nós temos que instituir o impacto de vizinhança. O impacto de vizinhança. Você tem que ter a doença de todos os vizinhos ali, então, acaba... Porque o que acontece, deixa eu só interromper você, é que a pessoa faz a vida inteira dele para comprar o terreno, para construir a casa. Aí o fulano monta um bar, monta alguma outra coisa do lado, fica até duas horas da manhã, no outro dia tem que levantar às seis e meia. É isso? É. Então, é o que está acontecendo agora. É, bastante isso aí. Mas, gente, isso aí só vai mudar se nós sentarmos lá e definirmos a cidade que nós queremos. É nós que vamos definir o que pode e o que não pode ser feito. É, outra coisa também... Então, se nós deixarmos a coisa correr igual ao caminho, nós não vamos ter uma cidade nunca. Outra coisa também, que há muito tempo, porque eu sou ex-Ibegiano e o Ibegiano é intermediário de várias pesquisas, de vários ministérios, inclusive da cidade. E lá no missionário falavam, por exemplo, dos pobres de costura do município, de não se construir calçadas, que de repente acabavam a calçada. Então, tem muitas casas em Jandaria, muitas calçadas, residentes de Jandaria. O cara constrói a calçada e tu acaba. Uma pessoa de idade, barreira, barreira, isso. Então, a sensibilidade das pessoas... E a Constituição está proibindo o direito de indivíduo do cidadão. E por que houve muito rebaixamento de calçadas nas avenidas e nas ruas? Por causa disso aí. Mas não existe em Jandaria. Lá para aquela banda, lá do Semita, do Semita, que trem. Mas eles fazem uma lombada. Não sei que eu passei quadrado, mas eles fazem uma lombada, tá? Não, mesmo. Eu já escorreguei, Caí. É isso aí. Sexta conferência das cidades, dia 2 de junho, domingo, 16. Em qual delas que eu posso apresentar? Hein? Em qual delas que eu posso apresentar? Em qual delas o quê? Em qual delas o quê? Você vai ver se no bairro... Você tem que ver o pessoal do teu bairro. Se você tiver uma empresa com os Junds ou com os empresários, você que vai definir aonde você se encaixa. É você que vai definir aonde você se encaixa. É, e disputar... É, e disputar... Não, não, não. Outro detalhe que eu queria falar com vocês, Jandaria faz parte hoje da região metropolitana. A princípio é uma beleza fazer parte da região metropolitana. Só que no dia 12 de janeiro de 2015, foi editada a Lei 13.089. Essa lei institui o Estatuto da Metrópole. E nós temos que nos apressar aqui, porque no dia 12 de janeiro de 2018, nós temos que estar com tudo pronto e já incluído dentro da metrópole aqui. Para que a gente possa participar disso aí. Então, terminando toda essa rodada aqui, nós vamos ter que correr atrás de nos posicionarmos sobre o Estatuto da Metrópole. Fazendo parte da região metropolitana, a cidade tem uma série de ganhos. Você vai fazer um financiamento de casa popular, se aqui é 100 mil, vamos fazer um número, fique disso. Na região metropolitana é 140, 150. Se nós sairmos da região metropolitana, todas as emendas que tem no orçamento da União, dos deputados, tudo, ele representa 5% ou pouquinho mais do que eles conseguem. A região metropolitana sozinha tem mais de três vezes isso. E esse dinheiro nós perdemos se não estivermos incluídos na região metropolitana. e nós não estamos dando pelota para esses detalhes. Então, é três ou quatro vezes mais do que nós conseguimos de emendas só por estarmos na região metropolitana. E até o dia 12, o dia 2 parece que é longe, né? 2018. Mas ele está aí. Nós temos que nos reunir com todos esses municípios que fazem parte da nossa região metropolitana e fazer o PDI que eles fazem. Nós temos que fazer todo o planejamento em conjunto. Tudo o que nós fizemos para as cidades, nós vamos ter que fazer para a região metropolitana se nós quisermos fazer parte desse bolo. Qual que é a nossa região metropolitana hoje? É competida por quais princípios, senhor? Nós estávamos na de Maringá. O carneiro disse que queria sair e passar para a de Apucarana. Mas, por enquanto, nós ainda estamos lá. Agora, a Câmara tem uma série de vereadores aqui que tinham que dar uma agilizada nesse detalhe para que a gente possa... Porque, gente, é muito dinheiro que nós deixamos de receber. Chega lá que essa parte das emendas não vem para quem não faz parte da região metropolitana.